Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amado irmão, amada irmã, hoje, dia 21 de março, segunda-feira, trazemos o tema do programa Em Jesus, Libertação e Vida. Que a palavra libertadura de Jesus seja uma luz para todos nós, tornando-nos cada vez mais solidários aos irmãos, aqueles que mais precisam, às pessoas carentes. Jesus veio para promover a vida sobre todas as suas formas, em todos os povos. O Evangelho que hoje temos a graça de receber é de Lucas, está no capítulo 4, versículos de 24 a 30. E nós temos aí um episódio que ocorre quando Jesus inaugura o seu ministério em Nazaré. Nós conhecemos este texto com certeza, quando se fala da chegada de Jesus na sinagoga de Nazaré, na abertura do seu ministério. O que lhe vem à mente? Com certeza você se recorta desta passagem. Então Jesus, dirigindo-se aos seus conterrâneos, a partir de um texto do profeta Isaías, proclama que veio para evangelizar os pobres, recuperar a vista aos cegos e libertar os presos e oprimidos. Jesus define assim a sua missão libertadora, diferenciada da prática do judaísmo de seu tempo. Os seus conterrâneos, contudo, sobre a influência da doutrina dos fariseus, passam a desprezar Jesus por sua origem humilde. Ele era muito conhecido, todos sabiam da sua origem. Ali em Nazaré, conheciam seu pai adotivo José, o carpinteiro. Jesus mesmo fora carpinteiro, aprendendo com José este ofício. Conheciam Maria. Então sabiam, ele era humilde, de gente humilde, então não acolheram. Conforme a doutrina messiânica tradicional. Eles esperavam um chefe poderoso que conquistaria, para a nação judaica, a supremacia e o domínio sobre as demais nações. Essa narrativa da rejeição de Jesus por seus familiares, as pessoas próximas, pronuncia a rejeição que sofrerá por parte dos chefes religiosos, que mais para frente, no seu ministério, ele vai encontrar. Então, Jesus teve várias rejeições ao longo do seu ministério. A prática de Jesus era ameaçadora aos interesses destes chefes religiosos, que temiam a liberdade de Jesus, tendo em vista sua origem humilde, não comprometido com os interesses destes poderosos, destes chefes poderosos. Nos evangelhos, percebe-se a dificuldade que os familiares de Jesus, bem como seus discípulos, tiveram em entender a sua identidade. Durante cerca de 30 anos, Jesus viveu com sua família em Nazaré da Galileia, sem nada de excepcional que chamasse a atenção sobre sua pessoa. É, ao ser batizado, ele vai, então, iniciar a sua missão. E aí, então, ele, tendo percorrido a região de Quarnaum, ele vai na sinagoga de Nazaré. Aí, anuncia este texto de Isaías, anunciando a sua missão. Eles não aceitaram, não compreenderam Jesus. É esta característica fundamental da encarnação. É o Filho de Deus presente no mundo, em comunicação com as pessoas de maneira humilde, digna e amorosa. É a condição humana na simplicidade do dia a dia que é valorizada pelo Pai, o qual a assume no seu amor e na sua vida eterna, em tudo que nesta condição humana há de bom, justo e verdadeiro. O crer em Jesus é ver na sua humildade e em seus atos de amor a presença de Deus e segui-lo cumprindo a vontade do Pai de comunicar a vida aos abatidos, assumindo-os como filhos em Jesus. Que estejamos atentos à presença de Jesus entre nós, ajudando-nos na nossa indigência e dando um novo sentido à nossa vida. Amado irmão, amado irmã, o programa está chegando ao final. Espero encontrá-lo no próximo programa. Fique com a paz e a bênção do Senhor. Ó Deus, que a vossa bênção frutifique em vossos fiéis e os disponha a todo progresso espiritual, para que sejam sustentados em suas ações pela força do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.